Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o primeiro álbum de estúdio da banda The Pretty Reckless, Light Me Up. Bom, Light Me Up, primeiro álbum de estúdio da banda The Pretty Reckless, que não é novidade aqui no canal. Já fizemos unboxing desse álbum há muitos anos atrás. O desenho da capa era até diferente. Não da capa do álbum, né? Da capa do vídeo. Era bem diferente do que é agora. Então eu vou trazer o unboxing de todos os álbuns da banda e eu tô trazendo de novo pra fazer um especial. E começando por esse aqui, que é o meu preferido. E o último também tá se tornado o meu preferido. O último, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, é o Death by Rock'n'Roll. E, cara, aqui a parte de trás, lindo, lindo. Eu gosto demais desse álbum, essa capa também. É muito bonitinha, né? Esse menininho. Não, ele tá segurando o isqueiro ali, meio louco, né? Mas eu acho muito bonitinho, cara. É um álbum sensacional. Eu gosto demais. Me surpreendeu na época. Eu fui na banda, comprei por conta da vocalista, que eu vou falar daqui a pouco. E me surpreendi demais até. Gostei demais de todas as músicas. E deixa eu abrir aqui pra vocês. Enquanto eu falo, vou mostrando aqui as fotos aqui, o disquinho, ó. Esse disco, infelizmente, não saiu no Brasil até onde eu sei. Então, quando eu comprei na época, eu tive que importar, né? Então, mas, pô, foi tranquilão. Eu, pô, não foi tão caro. Hoje em dia, com certeza, você importar vai ser bem mais caro. Mas, cara, não me arrependi nem um pouco. Eu fui, assim, de olhos vendados. Eu decidi não baixar as músicas antes. Eu decidi esperar o CD chegar e vou escutar pra ver. E, cara, sensacional. Músicas muito show. Eu não falei do que é a banda, né? É uma banda de metal alternativo, pessoal. Esse álbum, o primeiro álbum, foi lançado em agosto de 2010 pela Interscope. E, infelizmente, como eu disse, não chegou no Brasil. Cara, tem singles aqui espetacular. Eu recomendo muito vocês escutarem esse álbum. Singles como Make Me Wanna Die. Tem clipes, tem videoclipes. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar. Miss Nothing, Just Tonight. Que é mais baladinha assim, mas é um rock pesado. É impróprio para menores. Eu já vou logo dizendo aqui pra vocês. Devia ter falado lá no início. Mas tem letras assim. Tá em inglês, mas quem entende vai ver que há algumas palavras não muito padronizadas. Então, eu já recomendo que é pra maiores de 18. E, bom, a vocalista, né? A Taylor. Taylor Monsey também teve as participações do Ben Phillips e Jamie Perkins, que hoje em dia já não estão mais na banda. Tem uma outra galera. E a Taylor ficou muito conhecida por fazer séries, filmes, o Grinch, a série do Gossip Girl, que muita gente gosta, gosta até hoje do personagem dela. Mas ela saiu rápido porque, pô, a banda tava fazendo um grande sucesso e ela preferiu continuar na carreira de cantora do que na carreira de atriz. É isso. Curta, comenta e assine o canal. Muito obrigado por tudo. The Pretty Heckless. Valeu! Tchau, tchau.